Estava numa situação muito difícil porque estava com a minha condição atual e estava a olhar e a ver um jovem de há 50 anos sentado na sala, num lugar a meio do anfiteatro, muito nervoso, com a obrigação e o dever e a responsabilidade de pedir a palavra e ter que vencer todas as resistências até interiores porque estavam perante mim os chefes da ditadura, os chefes do Estado, os ministros, os comandantes militares, os comandantes civis, religiosos, a PIDE e por isso ao pedir a palavra foi um momento muito difícil para mim e recordei-me das dificuldades desse jovem e senti que tinha estado à altura das minhas responsabilidades e o pedido da palavra, eu era um, era o presidente da Associação Académica, mas eu era mais do que eu próprio, eu era a academia que estava ali, de tal forma que quando o chefe do Estado saiu abruptamente os estudantes começaram em coro, um coro esmagador, impressionante, impressionante, dentro e fora da sala a dizer queremos falar, queremos falar, queremos falar, foi um momento excepcional, eu depois de ter pedido a palavra voei porque tinha cumprido o destino que tinha cumprido a minha honra, a honra da academia, foi um momento, é um momento mesmo hoje quando eu recordo um momento inultrapassável, porque nós vivemos em ditadura, era uma ditadura com censura, com uma polícia política, Portugal a cumprir uma guerra colonial entre as frentes, Angola, Guiné e Moçambique, um país pobre, analfabeto, subdesenvolvido, muito desigual, em que o nosso destino dos jovens estava traçado, era este país e por isso aquilo foi um grito de alma e um grito de resistência e um grito de rebeldia, de insubmissão e também por parte da minha geração foi um grito de coragem. O Presidente da Assembleia Magna, que em 1969 decidiu a Suprema Honra de encerrar a educação dos 50 anos, a Universidade de Coimbra presta homenagem a todos os envolvidos na luta pela democracia em 1969. Queremos honrar a história, lembrar os feitos dos antigos estudantes e unir a Academia e cidade em torno de milhares de anos. A data que se nos apresenta não poderia ser de maior oportunidade, encontrar neste mesmo local um ponto de encontro intergeracional onde o conhecimento de eventos marcantes é lembrado e passado aos mais jovens. O valor imaterial do património deixado por todos nós, geração de 69, é incalculável e tem de ser necessariamente preservado, seja em eventos de nível cultural ou inaugurações que gravem as pedras nos acontecimentos dos tempos. Numa organização conjunta com a Associação Académica de Coimbra e a Câmara Municipal de Coimbra, só poderíamos estar do lado certo da história e lembrar todos aqueles que contribuíram decisivamente a vivermos a democracia. Que não existam dúvidas. Foi aqui, em Coimbra, que se deu início à Revolução da Revolução. E por isso, Portugal deve agradecer e muito a esta geração fantástica que nos conquistou a liberdade. Viva a Academia de Coimbra! Obrigado!